Vem. Aí, parou, 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 valeu. Gente, essa pegadinha tá... Oi, tudo bom? Boa tarde. Tá tudo bem legal. Vocês vão rir muito. Vamos rir, vamos rir, vocês rir. É, eu tô seguindo o olho e queria que vocês desse uma olhada pra mim, por favor. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Nossa, mas... Tá muito quente, viu? Nossa, tá muito quente. Tá indo. Vou começar a trabalhar no seu carro, senhora. Trabalho assim? Assim. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não. Tá bem quente mesmo. Você não tá com calor? Você tá assim? É uma mecânica, porque... Aqui parece um... É uma mecânica. Por você, parece... Ah, mas eu trabalho como mecânica e eu tô tentando trabalhar no seu carro. No meu carro, você não vai mexer. Vocês vão pegar a estrada assim? Para onde eu quiser, o carro de Deus você não toca. Lá na frente é mais caro, tá? Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.